Pessoal, estou aqui para registrar nesses cinco anos os meus cinco momentos mais marcantes dentro da Arena Fontenova. Sem dúvida alguma, o primeiro grande momento foi no dia da inauguração, no Bavi, em que a gente entrou aqui, eu entrei aqui, fiquei emocionado ao ver as torcidas de Bahia e Vitória juntas, nesse palco maravilhoso, moderno, que deu uma cara nova à nossa cidade. O momento número 4, vou mais ou menos por ordem cronológica, foi a Copa das Confederações, foi aquela hora em que a gente viu a internacionalização da Arena Fontenova, toda a estrutura que foi montada em torno dela, já visando a Copa do Mundo. A Copa do Mundo, claro, eu vim a três jogos, é o meu terceiro momento mais emocionante aqui desses cinco anos da Arena Fontenova, ver grandes craques desfilando, a seleção da Alemanha, a seleção da Espanha, aquele golaço do Van Persie, né? E realmente é um momento que não vai sair mais da mente de nós que trabalhamos com esporte, com futebol. Meu segundo grande momento aqui na Fontenova é proporcionado por vocês, do marketing, da comunicação da Arena Fontenova, que são os babas entre a imprensa no dia 7 de abril. É um prazer jogar futebol, ter essa oportunidade, viver um dia de craque nesse gramado lindo da Arena Fontenova, ir para os vestiários, trocar o uniforme, é sempre muito legal, vocês nos proporcionam isso já há alguns anos. Bom, e para fechar, meu momento rock'n'roll na Arena Fontenova, que foi assistir Paul McCartney, eu que sou um beetle maníaco desde a adolescência, foi uma emoção indescritível ver aquele beetle, mesmo que pequenininho lá de longe, mas só de saber que ele estava aqui na Bahia e estava dentro da Arena Fontenova, foi realmente um dos cinco grandes momentos que eu vivi aqui dentro. Alô amigos, eu vou destacar agora os cinco momentos marcantes da Arena Fontenova. Aí eu posso citar como o primeiro momento, a inauguração da Arena Fontenova, o bavia em que o Renato Cajá marcou o primeiro gol da Nova Arena, cobrando o pênalti no gol à esquerda, o gol da ladeira da Fonte das Pedras. O segundo momento marcante para mim foi o show de Ivete Sangalo, um espetáculo onde a gente podia acompanhar com tranquilidade das acomodações da Arena Fontenova, esse show. Depois, em terceiro lugar, eu vou enumerar as eliminatórias da Copa do Mundo, o jogo entre Brasil e Peru, um jogo em que Neymar não apareceu, embora estivesse escalado jogando, mas passou em branco o Neymar naquela oportunidade, mas estivemos aqui, um grande espetáculo nessa Arena Fontenova, um jogo das eliminatórias da Copa do Mundo. Em quarto lugar, o show de Paul McCartney, um show esperado, sonhado, quem não curtiu os Beatles e que não tinha a esperança de ver um espetáculo com um deles aqui. E aí, a Bahia pôde acompanhar na Arena Fontenova o show de Paul McCartney. E, por último e quinto, um dos momentos mais importantes, na minha opinião, jogo de Copa do Mundo, Arena Fontenova, mostrando a sua vocação para os golaços. Tivemos aqui Van Persie fazendo um golaço na goleada da seleção da Holanda diante da seleção espanhola. Portanto, para mim, os cinco momentos mais marcantes da Arena Fontenova, parabenizo pelos cinco anos desta grande casa de espetáculo do povo baiano. Olá, eu sou a repórter fotográfica Margarida Neide e vou falar de cinco fatos marcantes na Arena Fontenova. Eu vou começar com a inauguração da Arena Fontenova. Foi um evento muito lindo, muito emocionante. Dois, o show de Alton John. Foi super fotografar o show de Alton John. Foi muito legal. A final do Nordestão, onde o Bahia foi campeão aqui na Arena Fontenova, foi muito lindo. Bom, quarto, esse eu dou ênfase assim, porque eu, inclusive, sou muito fã. Ela foi fotografar o show do Paul McCartney. Foi maravilhoso. Foi muito emocionante. E quinto, bom, quinto é fotografar o Bavi, que é o que eu mais gosto de fazer. Quando tem o Bavi aqui na Arena Fontenova, é a melhor coisa de se fotografar. Momentos marcantes para mim da nova Arena Fontenova. Tive uma relação muito boa, muito grande, muito intensa com a antiga. E com a nova não foi diferente. O primeiro é a inauguração. Eu fui responsável pela coordenação de toda a cobertura e da transmissão da TV Bahia. E no final deu tudo certo. Subi e desci aquela escada 300 vezes. Mas graças a Deus saiu tudo ok ali. Já começou bem a Fontenova para mim, marcando bem profissionalmente. Depois veio a Copa das Confederações. O primeiro jogo que eu fui com meus filhos, comprei ingresso, fui para Nigéria e Uruguai. Depois assisti a disputa de terceiro lugar, como convidado do comitê organizador. Já em Camarote e tudo mais, também fui com meu filho. E aí jogos e seleções, muito importante, muito legal. Aí vem a Copa do Mundo, que assisti quatro dos seis jogos. Alguns deles como torcedor. E fui com meus filhos também, incentivando eles a participar. Uma festa, né? E fui para a Fontenova de metrô. Imagina, em Salvador, uma arena ainda de metrô. Assistir um jogo de Copa do Mundo foi uma realização. Teve ainda os Jogos Olímpicos, os Jogos aqui. Do Brasil em especial, que o Brasil venceu, da Dinamarca. Aquela goleada que terminou sendo o ponto de partida para a conquista da medalha de ouro. E por fim eu destacaria a minha participação como jogador, né? Que tinha jogado na Fontenova antiga e joguei também na nova, nas festas que a Arena Fontenova costuma fazer no Dia do Jornalista. No 9 de abril eu participei de todas até agora. Vou participar dessa aí agora também de novo. Grande abraço. Fala gente, tudo bom? Aqui é Pedro Cento Cé, da Recórdia TV Itapuã, da Rádio Sociedade, também do Bafo de Boclube. Olha, nesses cinco anos de Arena Fontenova a gente viveu, claro, muitas emoções. E pra mim, fosse como torcedor no arquibancado ou também trabalhando, vivi cinco momentos muito especiais aqui na Arena. Não em ordem de grandeza, mas só pra enumerar os cinco principais momentos. O primeiro deles, a goleada da Holanda sobre a Espanha aqui na Copa do Mundo. Foi um momento espetacular, aquele gol de cabeça de Ivan Pérsio foi algo que jamais iremos esquecer. As goleadas do Vitória, o 5x1 na inauguração da Arena Fontenova, o 7x3 também em cima do Bahia, foram momentos que emocionaram toda a torcida rubro-negra. E pra falar também dos momentos vividos com a torcida do Bahia, a goleada sobre a vitória da Conquista por 6x0, quando o Bahia conseguiu reverter a vantagem do time do interior, que tinha perdido por 3x0, mas conseguiu golear e ficar com o título estadual. E por fim, com aquele gol de Edgar Júnior, o Bahia sendo campeão da Copa do Nordeste em cima do esporte, um momento em que a Fontenova estava completamente lotada, também um grande momento vivido na Arena Fontenova. E tomara que nesses próximos cinco, dez, quinze anos, que a Arena Fontenova siga fazendo a gente se emocionar e, claro, vendo muitos gols, tá certo? Um abraço e parabéns para a Arena Fontenova. Eu sou o André Uzeda, sou jornalista. Eu participei ativamente da cobertura da construção da Fontenova. Eu era jornalista esportivo em A Tarde e cobri muito próximo esse momento da construção do estádio. Desde o processo da licitação até o acabamento, a inauguração em 2013. Então eu elegi aqui os cinco momentos muito próximos dessa vivência que eu tive durante a cobertura. O primeiro que eu selecionei foi uma cobertura que eu fiz da construção da Fontenova. Eu fui acompanhar os trabalhadores à noite enquanto eles faziam a construção do estádio. Então foi um momento muito marcante. O estádio ainda estava sendo projetado. Estavam fazendo o alicerce, o acabamento, as pilastras para erguer toda a estrutura. E eu passei uma madrugada inteira com esses trabalhadores. entrei meia-noite, só saí cinco da manhã e foi um momento que pude perceber esse comprometimento dos operários, todo esse processo de entrega do estádio. Isso me tocou bastante, foi bem comovente. Os dois momentos que eu escolhi já são com o estádio em funcionamento. Um deles é o 7x3, quando o Vitória goleou o Bahia na primeira final disputada na Fontenova. na verdade foi o primeiro jogo da final, a final mesmo foi no Barradão, mas esse 7x3 foi um jogo muito marcante. Embora eu seja torcedor do Bahia, me marcou muito porque foi o início de um processo que culminaria na intervenção do ex-presidente Marcelo Guimarães Filho. Então esse 7x3 foi um estopim nesse movimento todo. E embora seja uma lembrança muito amarga para o Bahia, para o estopim nesse movimento todo, e embora seja uma lembrança muito amarga para o Bahia, para o torcedor do Bahia, foi o início de um processo muito importante e teve a Arena Fontenova como palco. Um outro momento também que eu escolhi tem a ver com isso foram as eleições presidenciais do Bahia, também de 2013. Foi quando os torcedores do Bahia foram a Fontenova votar pelo novo presidente interventor, acabou vencendo o Fernando Schmidt e a Fontenova foi palco desse momento também que é um momento de transformação do Esporte Clube Bahia. Antes ela já tinha participado do movimento Bahia da torcida, a Fontenova abriu as portas para os torcedores se manifestarem num grande comício em prol da democracia. Então, eu junto esses dois momentos, tanto a eleição de 2013 que coroa o Fernando Schmidt como presidente, como esse movimento Bahia da torcida como meu terceiro momento. Os outros dois, um foi o show ano passado, 2017, do ex-Beatle Paul McCartney. Eu, como fã, não me diga um Beatle maníaco, mas um fã dos Beatles e principalmente de Paul McCartney, foi um momento muito emocionante para mim poder vê-lo de perto, acompanhar as músicas. Naquele ano eu tinha lido da biografia dele, um tijolo de mais de 800 páginas e como fã foi um momento também muito marcante estar ali naquele estádio dentro da Bahia ouvir ele falando sobre expressões baianas como massa, como legal, falando do povo baiano. Então, também foi um momento bem marcante. O jogo Brasil e Itália. O Brasil venceu por 4 a 2, foi na Copa das Confederações. É um momento muito especial para mim porque eu participei da cobertura do jogo. Na verdade, eu participei da cobertura do Brasil na Copa das Confederações. Então, eu viajei com a delegação da seleção brasileira para acompanhar os jogos em Brasília, onde foi a estreia contra o Japão, Fortaleza, quando foi um jogo contra o México, aí vim para Salvador, o jogo da Itália, depois Belo Horizonte para o jogo do Uruguai, para o final no Maracanã, quando o Brasil ganhou da Espanha e fui campeão da Copa das Confederações. Então, foi um momento especial para mim porque eu participei da cobertura da Copa das Confederações. É uma grande cobertura e muito especial de estar no meu estado assistindo um jogo do Brasil aqui na Fonte Nova. Então, é um momento também que foi muito especial. Teriam vários outros também, como a final do Nordestão, a final dos Campeonatos Baianos, mas esse seria o meu top 5 de grandes momentos nesse estádio que completa agora em 7 de abril cinco anos. Muito obrigado.